Neste vídeo, infelizmente, vamos falar que o locutor de rodeios famoso Asa Branca faleceu na última terça-feira, 4 de fevereiro, vítima de um câncer de boca que se agravou e o levou à morte. Muito triste, pessoal. De acordo com as informações do G1, que diz Asa Branca, locutor conhecido como Lenda dos Rodeios, morre aos 57 anos em São Paulo. Ele enfrentava problemas relacionados com câncer de boca descoberto em 2017. Asa Branca, famoso locutor de rodeios, morreu aos 57 anos nesta terça-feira no Instituto do Câncer, na Zona Oeste de São Paulo, em decorrência de um câncer. Ele lutava contra a doença desde 2017. O corpo está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e o sepultamento será em Turiúba, no interior de São Paulo, cidade natal do locutor. Ele deixou cinco filhos reconhecidos. O locutor passou por várias internações recentes, sendo a última no dia 25 de janeiro, quando a família alugou uma ambulância para transportá-lo do interior de São Paulo para a capital paulista. Segundo o Instituto do Câncer, o horário do óbito foi às 14 horas e 30 minutos desta terça-feira. Eu sou muito agradecida por Deus ter me dado a chance de ter convivido com ele. Ele vai sempre estar no meu coração e tenho certeza que vou encontrar com ele, esteja ele onde estiver, disse Sandra, viúva de Asa Branca. Em contato com o G1 no domingo, a esposa de Asa Branca já havia sido informada pelo médico que o quadro de saúde dele era irreversível. Ele gostava muito de viver, então para ele, ele queria viver. No passado, ele fez algumas coisas que não foram legais. Ele queria fazer diferente, queria mudar. Ele é muito devoto de Nossa Senhora, tanto que tatuou uma imagem no braço. Ele foi valente, disse a mulher do locutor. Sandra disse ainda que, meu coração está partido, eu perdi o meu amor, mas de qualquer forma eu estou aliviada porque ele estava sofrendo muito. Valdemar Rui dos Santos, o Asa Branca, foi diagnosticado com câncer na boca em 2017. Ele também era portador do vírus HIV, doença descoberta em 2007. Segundo a família, Asa Branca seria homenageado neste fim de semana com a medalha da Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Mas por conta do agravamento da doença, ele não pôde participar. Ele fez novelas como Mulheres de Areia, Rei do Gado, apresentou o Som Brasil e o Especial Amigos. Pois é, pessoal, muito triste mesmo essa morte do locutor Asa Branca. Que Deus o tenha. Ok, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.